Fala turma que acompanha a maior e melhor loja de iluminação e painéis do Brasil. Voltei para mais um vídeo, hein? E hoje trazendo um produto extremamente profissional e especial. É a garra AutoClick Black. Você que trabalha com equipamentos de iluminação profissional sabe o quanto é importante ter acessórios para agilizar a montagem dos seus aparelhos. E olha só, com essa garra aqui, você tem toda a comunidade de colocar o seu aparelho com muita agilidade. Pois ela possui duas regulagens. Fora isso, ela é AutoClick, tá certo? Você coloca no grid e ela já trava na hora. E também tem essa regulagem aqui de 90 graus para você fazer as montagens diferentes de cenário, tá certo? Acompanhe agora no vídeo, nas imagens, os detalhes que eu vou mostrar para vocês bem detalhadamente essa garra aqui. Vai lá! Acompanhe agora no vídeo, tá certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, gostou? Achou interessante? Quer conhecer mais? Pessoal, lembrando que temos várias garras E equipamentos e acessórios para estruturas e equipamentos de iluminação profissional também Acesse agora o nosso site onelightbrasil.com.br Você vai ficar sabendo de todos os nossos produtos E aqui, nesse vídeo, dá um joinha, dá um joinha agora para ajudar a gente Se inscreve no canal e ativa também as notificações Um abração e até a próxima! Tchau, tchau!